Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo visual, a nova interface do serviço oficial da Samsung, Samsung TV Plus. Para quem compra Smart TV com a marca, é o serviço de canais lineares no formato fast, você não tem nenhum custo com isso. Serviço esse sustentado por propaganda, anúncios, o serviço da Samsung tem crescido muito, já são mais de 70 canais na grade de todos os gêneros. E agora eles fizeram uma mudança total aqui na interface do serviço, mudaram os menus, eu achei que ficou muito melhor dessa forma aqui, vamos passar aqui e fazer um tour de uma forma geral, para você ter uma noção. Você já está vendo aqui essa imagem, que a interface está diferente, aqui em cima a gente tem alguns banners rotativos que ficam fazendo menção, alguns conteúdos de alguns canais que tem aqui no serviço. Também ganhou aqui um menu lateral que ficou muito mais prático, essa é a visão inicial agora do serviço, se você for pressionando a tecla para baixo. Agora nós temos aqui conteúdo dividido por guia, a primeira delas é assistido recentemente, então os canais que você tiver assistido recentemente ficarão aqui salvos numa playlist. Descendo aqui agora nós temos Samsung TV Plus Indica, então são algumas sugestões do serviço para você, mais abaixo aqui nós temos a seção pipoca, aqui estão selecionados alguns canais de filmes, como você pode ver aqui. Em seguida a guia para se manter informado, seleciona aqui os canais de notícias, como CNN Brasil, Record News, Jovem Pan News, New Brasil, Canal UOL, Euronews e também o canal Bloomberg. Na categoria notícias, então está bem completo, nós temos esses três canais nacionais aqui que tem uma boa audiência, CNN Brasil, Record News e também Jovem Pan News. E aqui tem algumas outras guias, como por exemplo essa explorar mais, mais algumas sugestões de conteúdo, fanáticos por esporte, seleciona aqui os conteúdos esportivos do serviço. Não sei se você consegue perceber aqui pela imagem, mas enquanto a gente está fazendo esse tour aqui na tela inicial, de fundo está rodando o canal da FIFA, inclusive agora tem um amistoso da seleção do Egito. E agora nós temos a imagem rodando em um fundo transparente, que é uma novidade também aqui. E aqui seguem as guias para maratonar, diversão para pequenos, estilo de vida e também a guia na natureza, que seleciona aqui alguns canais de animais, de natureza. Então essa é a nova tela inicial do Samsung TV+. Nós temos algumas novidades em relação aos comandos aqui no controle remoto, que eu mostro agora para vocês. Por exemplo, se você estiver assistindo um canal e clicar agora no botão OK, que é esse botão central aqui do controle, você cai agora nas informações, no conteúdo que está passando naquele canal. E se você já quiser fazer uma busca aqui abaixo, você cai no mesmo menu que a gente viu anteriormente. Outro comando, se você clicasse aqui na tecla para baixo, se estivesse assistindo um canal, ele ia abrir uma lista parecida com essa aqui, mas essa está reformulada. Veja que nós temos agora um fundo transparente, que o canal continua sendo reproduzido. Na minha opinião ficou um visual muito mais elegante, passa um ar mais moderno desses serviços, essas interfaces que nós temos hoje em dia de vários outros serviços de canais lineares. Inclusive, veja que agora nós temos uma espécie de marcador aqui na cor laranja, que fica mais ou menos contando como se fosse um temporizador. E aqui, enquanto você assiste o canal de fundo, nesse modo transparente, nesse novo menu transparente, você pode aqui navegar entre outros canais. Mas, anteriormente, nós tínhamos esse menu parecido, mas ele era fechado, né? Ele não era transparente, então, e assim nos passa uma sensação melhor, né? Enquanto você procura aqui o conteúdo, outra coisa que mudou é esse menu lateral aqui. Nós até tínhamos dividido aqui por categoria antes, mas veja que agora está diferente, né? Está mais clean, digamos assim. E os títulos das categorias estão agora com subdivisões. Veja que, por exemplo, aqui na guia infantil, está mostrando aqui que tem seis canais, TIM, um canal, SPORT, sete canais, Música, quatro canais e assim por diante. Se você clicar aqui para a esquerda, você pode acessar esse menu e você pode navegar aqui entre essas categorias também. Por exemplo, se você vier aqui na categoria FILMES e clicar aqui, ele está mostrando aqui que tem 14 canais. Se eu clicar OK, ele vai selecionar, né? Então, a seleção de canais somente de filme fica mais fácil, né? Para você fazer a busca. Então, essa aparência, esse visual está totalmente reformulado. Na minha opinião, ficou muito melhor. Passa um ar, como eu falei para vocês, de mais modernidade em relação à interface aqui do serviço. Mas ainda não é somente essa novidade. Digamos que você esteja assistindo aqui algum canal e você não queira abrir toda essa lista de canais, você pode ir com um atalho diretamente para o menu aqui da esquerda. Se eu clicar aqui na tecla para a esquerda, ele cai direto nesse menu aqui mais simplificado. Veja que nós não temos muitas informações na tela. O canal ainda segue rodando em segundo plano de fundo. E aqui nós temos a guia início. Se eu clicar em início, a gente cai naquela tela que eu falei lá no início. Nós temos agora na TV. Aí ele mostra toda a lista de canais, que você pode selecionar aqui no menu da esquerda por categoria, para ficar mais prática essa busca. Também tem uma guia filmes e séries. Se você clicar OK aqui, vai cair na seleção do serviço aqui de filmes, séries, algumas novelas também. E ainda nesse menu principal, nós temos a guia infantil. Se eu clicar OK aqui, o serviço já seleciona conteúdos infantis. Então, ficou mais prático você fazer busca aqui no serviço da Samsung. E também aqui abaixo nós temos configurações e contas. Se eu clicar aqui, ele abre outro menu aqui na esquerda, para você configurar legenda, controle dos pais, limpar histórico de itens. Aquela guia continua assistindo, você pode limpar ela aqui. E aqui nós temos informações sobre a versão. Então, veja que nós estamos na versão 5.2.23. Se você tem uma Smart TV da Samsung, você pode verificar aí qual é a sua versão. Então, se ainda não atualizou, em breve deve estar chegando essa nova atualização para você. Então, o serviço está totalmente remodelado. Na minha opinião, ficou muito melhor. Faz muito tempo que a gente testa esse serviço da Samsung aqui. Eu achei que ficou bem mais prático dessa forma. E claro que você pode continuar trocando os canais com o botão Channel, como era antigamente. Ele faz a troca bem parecida como era antes. Basta clicar aqui, trocar o canal. E se você der um toque aqui na tecla OK, né? Ele te dá as informações do conteúdo que está passando no momento. Então, clicando na tecla OK, ele te dá as informações do conteúdo passando em tempo real. E também abre atalhos como canais, para você acessar a lista. Informações. Se você clicar nesse i aqui, você tem informações mais detalhadas do evento. Até te dar uma sugestão do próximo conteúdo. E também aparece o ícone da estrelinha aqui, para você fazer a favoritação do canal. É possível você favoritar canais aqui, né? Para ficar ainda mais fácil de você navegar. Então, basta clicar OK aqui. Vai ficar marcadinha essa opção. E você seleciona rapidamente o canal na sua lista de favoritos. Então, é basicamente isso. Essa nova interface do serviço ficou muito legal mesmo, na minha opinião. Acho que vai facilitar bastante. Ficou uma experiência mais agradável para você navegar aqui dentro do serviço. Quem curte o Samsung TV Plus, tem Smart TV da Samsung. E acredito que vai gostar muito dessas novas mudanças, dessa nova interface. E é isso então, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Nós estamos sempre de olho nos principais serviços de TV, streaming, informações, análises de aparelhos. Se você deixar aquele like, nos ajuda sempre a continuar. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.